Agora o nosso assunto é música, solidariedade, porque a reunião de uma orquestra, uma banda de música brasileira popular, pode ser apreciada a noite de ontem no auditório do Foro Central em Porto Alegre. E por trás dessa mistura sonora está um trabalho social, que busca transformar a vida de menores infratores através da educação musical. Antes da entrada no palco, uma afinadinha a mais no violino. É muito bom ser musicista, porque tu consegue, na verdade não é quem canta os males espanta, é quem toca os males espanta. A gente se realiza tocando, se sente super bem. Os alunos da orquestra Vila Lobos integram um projeto que atende mais de 900 crianças e adolescentes de uma zona carente de Porto Alegre. É bom demais, porque desde pequeno eu sonhei isso e eu sonhei tocar junto com a percussão também aqui dentro. Agora eu toco nos dois e é bom. A banda Liberdade também se apresentou. O grupo é integrado por jovens internos que cumprem medidas sócio-educativas em passo fundo. Nós acreditamos que a arte e a música em especial, que é o projeto da banda Liberdade, é uma forma de transformação da vida desses jovens que estão em cumprimento de medidas sócio-educativas, nesse caso específico de privação de liberdade. Esses jovens muitas vezes são estigmatizados, recebem uma etiqueta daquele do delinquente, do bandido, do marginal. E a gente quer mostrar também que eles têm um potencial de fazer uma coisa socialmente aceita. Toda a renda do evento foi revertida para a orquestra e a banda. E a gente quer mostrar também que eles têm um potencial de fazer uma coisa socialmente aceita. Obrigado.